Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e sim, mais um vídeo de contratação. Jean Lucas, segundo o UOL e o GE, está contratado e nos próximos dias aparecerá no CT Repelé para fazer seus exames, para ser apresentado e anunciado como jogador do Santos. Após quatro anos, Jean Lucas está de volta à Vila Belmiro, o fim de uma novela que se arrastava basicamente desde o dia que ele saiu e que o Santos tenta trazer de volta e tenta trazer de volta e tenta trazer de volta e desta vez conseguiu ir de uma maneira, na minha visão, melhor as maneiras em relação às maneiras com as quais tentou trazer o Jean Lucas de volta no passado, inclusive na janela anterior. Toda janela basicamente de transferência desde que ele saiu, o Santos cogitou trazê-lo de volta desde o Lyon e agora no Mônaco. Mas trouxe e é sobre isso que a gente vai fazer esta análise. Lembrando que ainda nesta quarta-feira o Santos contratou Furt, centroavante argentino que estava no Atlas do México e tem vídeo aqui no canal para você assistir se assim não o fez. Fiquei sabendo que muita gente já comprou as capinhas da GolCase, já comprou as capinhas da GolCase, muita gente comentando aqui no canal sobre isso, eu agradeço muito porque a GolCase é a patrocinadora do canal neste momento e com o cupom EUVINDESANTOS, caixa alta, tudo junto lá no site da GolCase, você compra uma, duas capinhas para o seu celular, porém leva quatro, leva quatro. Você compra duas e leva quatro. Olha que coisa maravilhosa a promoção com o cupom EUVINDESANTOS, você compra duas capinhas da GolCase e leva quatro, o link está aqui na descrição ou, claro, no QR Code que está aqui na tela, o QR Code que você, pá, mira o seu celular, abre o link no cupom EUVINDESANTOS, você compra duas e leva quatro. E não é só para iPhone ou para Samsung, tem para Xiaomi, 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 como queira. Enfim, vários e vários e vários modelos e várias e várias camisas do Santos representadas e outras coisas que remetem ao Santos, produto licenciado, exclusivo, é maravilhoso. Ah, tem um desconto, hein? Tem desconto adicional se usar o meu cupom e tem frete grátis. Link aqui na descrição ou o QR Code aqui na tela. Nesse vídeo eu fiz propaganda porque o Jean Lucas, o Jean Lucas é fim de novela, e toda novela tem os seus intervalos para propaganda. Tive de fazer, tive de fazer. Jean Lucas, 25 anos, volante. Não sabemos ainda os anos de contrato, até porque o Santos ainda não anunciou de maneira oficial, mas é compra, o Santos compra o Jean Lucas do Monaco, inclusive. Por isso eu gostei mais do que em momentos anteriores que eu comentei sobre a novela Jean Lucas. Me incomodava muito, claro, a situação de sempre ir atrás dos mesmos nomes, mas também o fato de ser empréstimo. O Santos sempre buscava empréstimo ao Monaco. Empréstimo significa basicamente, claro, ajudar o seu time, mas se ele for bem, valorizá-lo para o time que detém os direitos econômicos, federativos, enfim. Que basicamente foi o que o Santos fez com o Flamengo. O Jean Lucas é um dos maiores absurdos da história do Santos, e eu não estou exagerando, não é hipérbole, é um dos maiores absurdos da história do Santos. Utilizou o Jean Lucas por 20 jogos, sem ter nada no contrato, que desse um troco caso o Flamengo resolvesse vender, um direito de compra, nada. O Flamengo simplesmente um dia tirou o Jean Lucas do Santos para vender para o Lyon, e o Santos não ganhou nada com isso. Dessa vez, comprando, ainda não temos os valores, vamos discutir isso. Assim como eu falei no vídeo do Forte, vamos discutir valores no futuro, se tudo der certo até sexta, sai no resumão, senão a gente na frente volta nesse assunto. Mas comprar significa valorizar para si próprio. Forber em campo é bom para o Santos. Se vender, é o Santos que fatura. Diz a lenda que são quatro ou cinco anos de contrato. Estamos na espera. O Monset lá no UOL falou quatro, só que o Bruno Andrade, que também trabalha no UOL, falou que são cinco. Vamos esperar confirmar, mas o GE, por exemplo, falou que o contrato é longo. Então, quatro ou cinco me parece que bate a apuração. Ouvi também de Ricardinho Martins, quatro ou cinco anos. É um bom tempo. Dá tempo de vendê-lo. Ele tem 25 anos ainda. Tem mercado, se não necessariamente em time grande da Europa. O Lyon e o Mônaco são ricos, mas não são gigantes. Mas nesse nível, de repente, volta para o Brasil e outro time europeu pensa nisso. Mas o que me interessa, claro, é que ele jogue bem no Santos. Bom, vamos continuar a análise, mas eu também quero ter um combinado aqui com vocês que me assistem. O G. Lucas é um caso de jogador que muita gente lembra de 2019 com carinho. Pensa que ele realmente arrebentou aqui. Eu nem estou entre esses, mas eu acho que ele foi bem e tal. Porém, outra parte da torcida do Santos fala que ele não é tudo isso. E eu também não tenho nada contra quem pensa isso. Pelo amor de Deus. Se eu quero fazer um combinado. Neste momento de uma semana boa para o Santos, que a gente está otimista, que a diretoria resolveu abrir o bolso, vamos evitar virar para o amiguinho, ou aqui nos comentários, e falar Ah, você vai se decepcionar. Ele não vai ser nada disso. Vamos tentar ser otimistas. Sou eu falando. O cara que evita deixar de ser frio. Eu gosto de ser frio. Falar o que eu acho que é a verdade. A análise fria. Sem emoção. Mas eu acho que neste momento não vale a pena a gente chegar para o amiguinho que está super feliz e falar É, ele não era tudo isso. Porque eu acho que dentro de um contexto interessante para o Santos, que é um elenco mais forte, ele, o Dodô, o Forte e outras peças podem ser parte de uma engrenagem que funciona. Hoje o Santos é muito fraco. Você já evolui o elenco. Inclusive a gente tem aqui a mania no Brasil. No Brasil, não estou falando nós, santistas. No Brasil, de pensar sempre na contratação para ser titular. Contratou, tem que ser titular. Contratou, tem que mudar o nível do time titular. Às vezes, o Jean Lucas é isso, ele vai ser titular, mas às vezes você contrata uma peça para que ela melhore o seu elenco. Os titulares do Santos que já não são nada disso treinam contra um time fraquíssimo no coletivo. Ah, é treino tático. Quem está marcando é muito ruim. O time do Santos reserva é muito ruim. Quando você contrata uma peça para ser titular, por mais que ela não seja genial, não é o novo Iniesta, o Jean Lucas, mas você coloca no banco, não sei se o Sandri, o Rodrigo, o Dodi, você já coloca no banco uma peça mais forte. Isso até pode não ser a coisa mais legal do mundo para o Sandri, para o Dodi, para o Rodrigo, sei lá quem vai para o banco. mas fortalece o seu elenco, fortalece o treino e fortalece em caso de suspensão, em caso de mudança tática, em caso de uma simples substituição. Você precisa ter peças fortes no banco. Hoje você vira, perdeu o Lucas Lima, é o Luan Dias, perdeu o Rodrigo, suspenso a cada três jogos, sei lá, é o Camacho, é o Balieiro, como foi no último jogo que você já faz. Você precisa ter peças fortes. O zagueiro do Santos hoje é suspenso, é o Luiz Felipe, cara. Contratações para elenco são importantes também. O Jean Lucas, que vai ser titular, fortalece o elenco, porque agora você olha para o banco de reservas dos volantes e não são Camacho e Balieiro, são Sandri e Rodrigo, Dodi e Rodrigo, Dodi e Sandri, não sei. Às vezes até o Jean Lucas, de repente, mas tem peças mais interessantes para você rodar, para você poupar, para você substituir, para você variar taticamente. Isso é muito importante no elenco. A gente não pode se satisfazer com os 11 titulares. É importante ter peças fortes no banco. Eu vou usar até um exemplo muito extremo, mas tem um vídeo aqui no canal em que eu pesquisei quais jogadores do Santos com apenas uma partida na história do clube, ele só entrou em campo uma vez. Não é que fez um gol, foi bem... Não, entrou em campo uma vez e nunca mais. tinha um lance tão importante quanto o do Jean André e eu não achei ninguém. Eu pesquisei e não achei ninguém. O Jean André entrou em campo pelo Santos uma vez, fez uma defesa maravilhosa lá contra o Sport na Arena Pernambuco em 2021 e foi embora. Um outro goleiro reserva faria aquela defesa? Não estou falando que o Jean André é um gênio, mas o João Paulo não pôde jogar naquela partida. Cara a cara com o atacante do Sport o Jean André fechou e pegou a bola. Fez uma defesaça. Outro goleiro faria isso? De repente não. ter um goleiro capaz no banco um elenco mais forte fez com que o Santos naquele ano não fosse rebaixado. Então é muito importante você ter peças no seu elenco. Não dá para simplesmente pensar nos titulares. Bom, vamos lá. Vou ler as matérias tanto de GE quanto de O.O. Até para deixar claro que ambas cravam mas o Santos ainda não anunciou se você estiver estranhando a situação. O GE deu primeiro. Acertado com o Mônaco o Santos aguarda o Jean Lucas para exame e assinatura de contrato. Peixe tem acordo com os franceses para contratar o jogador e aguarda sua chegada ao Brasil para anunciar o reforço. Ou seja, segundo o GE já tem um acordo feito com o Mônaco está tudo certo é só ele viajar está de férias está começando algumas pré-temporadas e enfim aí viaja para o Brasil para começar a jogar aqui a expectativa é sexta ou sábado então vamos ler uma tarde do GE O Santos espera o volante Jean Lucas chegar ao Brasil nos próximos dias para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato o Mônaco da França já aceitou os valores não divulgados até aqui oferecidos pelo meio campista Jean Lucas assinará um contrato longo com o Santos depois dos exames médicos apenas após os exames ele será anunciado pelo clube o contrato de Jean Lucas com o Mônaco era até o fim de 2026 mas ele só fez 10 jogos na última temporada o que facilitou a transferência segundo o Diário do Peixe o fato do Thiago Escuro que trabalhou no Bragantino agora ser lá diretor do Mônaco também ajudou na negociação vamos para a do UOL Santos se acerta com o Mônaco e espera Jean Lucas para exames e assinaturas as informações batem e eu vou ficar aqui no primeiro parágrafo o Santos acertou a contratação de Jean Lucas se o GE e o UOL cravaram eu me sinto à vontade para fazer esse vídeo o reforço é esperado entre sexta e sábado para exames e assinatura segundo o UOL uma informação extra o Peixe pagará o clube francês com uma entrada e o restante em várias parcelas várias prestações é ótimo beleza show de bola o que o Jean Lucas pode entregar ao Santos esse aqui é o meu caderninho no caso desde da confirmação no começo da tarde eu sentei aqui na mesinha que gravo neste momento para relembrar rememorar reviver na minha mente ele em 2020 em 2019 perdão aqui eu falei 20 porque ele fez 20 jogos e eu fui assistir lances de boa parte desses 20 jogos fui vamos 0x0 contra o Palmeiras no Allianz uma vitória contra o Corinthians na Vila gol do Sacha que inclusive é o último jogo do Jean Lucas é uma vitória de 3x1 contra o Galo enfim outras partidas e uma coisa bate sempre a não ser que algum jogo em específico tenha fugido de mim mas na maioria para ser mais claro dos jogos do Jean Lucas pelo Santos ele tinha ou o Pituca ou o Alisson ou o Yuri de primeiro volante e ele à frente e aí às vezes tinha o Jean Motto à frente às vezes tinha até Alisson e o Pituca mais o Jean Lucas com os atacantes sem um meio em específico no Santos ele jogou sempre como famoso famigerado conhecido chamado segundo volante sempre com alguém atrás para proteger e ele ajudar mais nessa saída de bola e ajudar o meia ou até ser o meia e ajudar os atacantes diretamente outra questão que eu sempre visualizei lembrando que faz quatro anos também minha memória é boa mas nem tanto vários e vários lances dos melhores momentos dessas partidas e de outras quem estava na beirinha da área ali era o Jean Lucas aquele o Elvin de Santos Classic no time do São Paulo Olenck entrava o Marinho entrava o Soteldo entrava o Sacha entrava o Sanches e tinha o Jean Lucas ali o Jean Lucas fazia parte daquele bonde da entrada na área fazia parte isso é importante a gente entender o que ele pode entregar o que eu temo no Jean Lucas é a falta de jogos na Europa ele entrou muito pouco em campo até vou confirmar os dados aqui na última temporada só 10 vezes pelo menos é muito pouco temporada que tem mais de 40 jogos na anterior 39 até atuou mais na anterior da anterior 17 mais os 8 jogos pelo Lyon somando 25 só vou de matemática mas talvez nem tanto e na primeira pelo Lyon naquela que ele deixa o Santos 17 não são muitos jogos nos últimos 4 anos isso me preocupa porque claro você perde o ritmo mas alguém me falou lá no resenha dessa manhã eu não lembro se foi o Murilo ou o João ou algum internauta desculpa se você assiste ao resenha eu e o Vinte Santos você vai saber que foi você e pode me avisar essa pessoa falou o seguinte o Gerson por exemplo dominava bom agora não está na melhor fase do Flamengo mas quando ele voltou ao Flamengo principalmente ele dominava e é antes dele ser vendido para o Marcelo e antes de ser revendido para o Flamengo e na Europa ele não brilhou tanto mas aqui brilhava eu não estou comparando o Jean Lucas com o Gerson eu estou comparando de jogo estou comparando a situação não brilhar em um lugar não significa não brilhar no outro ainda mais num futebol mais fraco que o brasileiro neste momento infelizmente acho que é uma peça que chega para ser uma peça que chega para ser uma peça ótimo uma peça que chega para ser parte importante de uma engrenagem que o Santos acordou para vir deu aquele estalo e está começando a montar chega para ser titular e eu acho que é isso gente se eu esquecer algum detalhe importante vocês podem me falar mas é um cara que sabe marcar mas principalmente sabe ser o que era para o Dodi ter sido assim que chegou um cara com o primeiro ou bom daqui a pouco um cara que tem um primeiro volante atrás tem um meio à frente volta para ajudar chega para ajudar acho que é importante é meio que o que o Pituca foi mais para o final da passagem com o Jean Lucas ele era primeiro volante depois ele avança e faz a do Jean Lucas muitas vezes com o Alisson atrás com o Sander na Libertadores enfim várias situações eu prefiro ele de primeiro volante mas essa é uma outra situação o Jean Lucas chega para ser uma suma muito interessante se ele estiver bem e eu espero muito que ele esteja bem que o Santos tenha prestado atenção observado essas essas poucas atuações e gostado delas se o Mônica não gostou o problema é deles eu espero que o Santos tenha observado o que ele pode entregar vaga ele tem útil ele é eu gostei espero que dê certo vamos torcer estou otimista hoje vamos lá manter esse clima de alegria bate na madeira tchau